Olá meu povo e olha só pessoal, nosso quimio já tá aqui em São Luís da Convenção do Brandão rapaz E olha só quanta gente tem aqui meu povo Eu subi em cima de um trio aqui, eu vou mostrar pra vocês as imagens aí na tela Como eu tô uma trepada aqui pra mostrar pra vocês o tamanho desse público rapaz Olha aí ó, muita gente rapaz, o que aparenta ser muito maior do que a Convenção do Brandão Viu rapaz, minha opinião que tava lá ontem e tô aqui hoje Gente, eu já me perdi do meu povo aqui umas 3, 4 vezes aqui ó Tô perdido aqui na carona porque é gente demais rapaz, tá impossível andar no meio do povo Mas nós estamos fazendo o possível pra mostrar pra vocês como foi essa convenção Confira a reportagem e veja um pouco como foi essa convenção do Carlos Brandão Uma menina apenas de 10 anos Eu, pra dizer que é isso aí, sem vida pública, não é pra comprar mansão O dinheiro público é pra se aplicar no povo do Maranhão Eu quero agradecer também a minha esposa Olha meu povo e olha só pessoal, acabei de topar minha amiga em Garapé Grande aqui Minha amiga Jacinta rapaz, Jacinta, muita gente que eu quase não te acho, viu mulher Fala pra gente o que é que tá achando da convenção de vocês aqui Gente, a convenção tá maravilhosa, um estouro mesmo, viu Brandão botou foi pra atorar que nem eu gosto de dizer Porque eu quase não entro aqui, meu amado Muita gente, viu? Ó, eu vim de maior táxi aqui, quase não consigo vir Imagina quem vem de carro aí Não, eu achei que eu fosse ser pisoteada aqui hoje, viu? Muita gente mesmo, ó Nota 10 Jacinta, mas aqui ó, pra quem não te conhece aqui Se apresenta pro povo aqui do Maranhão Jacinta de Garapé Grande aqui Fala pra gente, pré-candidata a deputada de Estado Aliás, a partir de hoje candidata, certo? Sim, a partir de hoje é candidata aqui pelo partido Podemos A deputada federal E aqui contando com todo mundo aqui do nosso Estado do Maranhão Que eu tanto amo esse Estado, né? Em que eu nasci Lá também com o Fábio Macedo, né rapaz? Junto com o Fábio Macedo, meu presidente aqui do Podemos Topíssimo E Lorena Macedo Todo mundo aqui do coração Pensa num partido acolhedor Partido duro, rapaz Só gente top, viu? Minha amiga, agora me apresenta aqui Tem o povo que vem aqui contigo Quem é aqui, me apresenta Tá aqui o meu esposo, o Melchizedek O cabo é bonito, viu rapaz? Olha aí, ó Me manda oi pro povo Alô, povo, tudo bom? Beleza, Jacinta, viu? Mete o meia-arinha Nós vamos ter uma deputada federal Jacinta Continua aqui, Jacinta Quem é teu povo aqui, ó? Tá aqui meu povo aqui, ó Eu cheguei aqui Eu já achei um eleitor no meio da multidão aqui Gritando, Jacinta Medelome Adan, Adan de Graça é grande Adan, tu tá apoiando Jacinta, rapaz Tamo junto, papai Brandão aqui, papai Rapaz, esse aqui gosta de tu mesmo Que a gente que ela pega ele pra cá Só pra apoiar, viu? Ó, essa aqui, quem é? Aritana, minha filha Aritana Aritana Aritana, tá junto com tua mãe nessa luta aí? Com certeza, tamo junto É isso aí, rapaz Olha, Jacinta, pra finalizar O que a gente pode esperar dessa campanha sua Que vem aí nesses próximos três meses? Bom, eu tô aqui com força total, né? Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma belíssima campanha Mostrar nossas propostas que são maravilhosas Mostrar minhas bandeiras que eu defendo, né? E assim, sabemos que nós vamos ter uma votação bastante expressiva E rumo à vitória É isso aí, rapaz Ó, essa aqui, pra quem não conhecia, já tá conhecendo É minha amiga Jacinta, que ela pega naquela cidade que me ama, viu Jacinta? É verdade, é verdade Não é eu não, é o povo é que tá falando Agora continua aí, ó Que eu vou mostrar pra vocês como tá as convenções Vamo lá, amigo Que o topinho aqui de São Luís vamos tá assumindo Rapaz, manda alô pro povo aí, ó Cara, tô com muita saudade de pedreira Já já eu tô de volta Mas é isso aí, a campanha tá aqui, ó Sobe uma cedo Rapaz, o homem é duro, tá com falta pra cedo aqui, rapaz Esqueceu a campanha aqui, né? Tá pegando fogo Vamos trabalhar pra ser o mais votado do Maranhão Aguarde Eita, rapaz, não é eu não, é o povo é que tá falando Vamos conversar com minha amiga aqui agora, como é teu nome? Lorena Lorena de quem? Lorena Macedo Vixe, rapaz, Macedo, tá casado com quem? Com o deputado Fábio Macedo Eita, meu povo, tô aqui com a esposa do deputado Fábio Macedo Nossa amiga Jacinta tá aqui também Lorena, presidente do Podemos aqui na convenção hoje do Brandão De toda essa turma, fala pra gente o que a gente tá achando desse evento Ah, uma energia maravilhosa É só felicidade, né? Com a multidão dessa, a gente vê que o Maranhão quer, doutor Brandão Porque o Maranhão inteiro está aqui conosco Então é só felicidade, só agradecer a Deus E o que a gente pode esperar pra essa campanha aí do Fábio Macedo? Uma campanha em nome de Jesus, de vitória Com fé em Deus, iremos ter a vitória pra podermos trabalharmos ainda mais pelo Maranhão Lá pela Câmara Federal Juntamente com nossa amiga irmã Jacinta, que também estará lá Então é só alegria e que Deus vai nos abençoar e nos conduzir nesse mandato Em nome de Jesus Eita rapaz, que a mulher é dura, não é o que eu tô dizendo não É o povo é que tá falando, viu rapaz Muito obrigado, grande prazer lhe conhecer E obrigado por estar nos honrando, você aqui nos cobrindo Obrigado, ó, sempre que tiver vento, se eu receber convite eu venho Tá bom, pois sempre será convidado Muito obrigada e um beijão e um abraço a todos os pedreirenses Eita rapaz, tá vendo aí essa mensagem de nossa amiga aí Para o povo de Pedreiras e todo Maranhão, viu rapaz Olha, pô, vou conversar com minha amiga agora Que agora já é candidato a deputado estadual, né rapaz Pra quem não te conhece, que eu se apresenta pro povo Eu sou o pastor Enos Costa Ferreira Agora candidato a deputado estadual pelo nosso partido Podemos Nessa coligação maravilhosa, Maranhão não pode parar Que é liderada pelo nosso governador Carlos Brandão Rapaz, esse nome Enos é familiar, quem é teu pai, rapaz? Eu sou filho do deputado Costa Ferreira Foi sete mandatos como deputado federal Dois mandatos como vereador em São Luís Ah, bom, o homem aqui já tem eleitos Já, rapaz Eles, então, tá nessa luta aí O que a gente pode esperar nessa campanha desse ano? Olha só, vai ser uma campanha difícil Porque não tem campanha fácil Todas as campanhas são muito concorridas E a gente tem bons candidatos concorrendo aí A vaga de deputado estadual Mas nós nos preparamos Nós fizemos um bom trabalho antes Com três anos de antecedência A gente vem trabalhando Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado E colaboramos com várias organizações da sociedade civil Várias organizações religiosas Então hoje a gente vem com a força do terceiro setor E com a força das igrejas Para que esses segmentos Tenham representantes à altura Lá na Assembleia Legislativa Eita, rapaz, como é duro Não é eu não É o povo que tá falando Manda um tchau pro povo de Pedreira Maranhão A todo o pessoal dessa linda cidade de Pedreira De toda a região Um abraço Que Deus abençoe Que possamos escolher bem Escolhermos no dia 2 de outubro Pastor Enos Costa Ferreira Deputado estadual Fica zoando até aqui Tô aqui com a galera animada Aqui em São Luís Oh, vou conversar com vocês aqui Vem cá, vem cá, Ducu Como é, Dolombe? Março, Leandro O que tu achou dessa convenção aqui em São Luís? Essa convenção foi um sucesso Aqui é Maranhão Tá apoiando quem? Brandão E tu, Dolombe? Cailone Tá com quem aqui hoje? Com Luciana Lauane Tá apoiando quem? É o que? Tá apoiando quem? Luciana Lauane Como é teu nome? Tá apoiando quem aqui hoje? Brandão Deputado Meu deputado quem? Doutinho Ana e Fabiana Vilar Aí sim, olha aí, ó Chegou a minha amiga aqui, ó Como é teu nome? Domingas Passaram, é bonito Eu quero ver seu rosto aqui, ó O que é que você tá achando desse evento em São Luís? É muita coisa Que tá passando Tá bonito Tá bonito Eita rapaz, isso não é eu não É o povo é que tá falando, minha gente Vou trocar uma ideia com o povo aqui Esse, qual é o nome de vocês? Edson Maria Vocês são um casal, né? Sim É o homem, a mulher é o casal, rapaz Eita rapaz, mas não tem chance Não Ó, esquece isso, namorado depois do evento Hoje é política Vocês estão com quem hoje? Apoiando quem? Nós estamos com Luciana Lauane De São José de Ribomar E Brandão Porque o Maranhão não pode E não vai parar Deputado, deputado tá com quem? Os nossos deputados são Fabiana Vilar e Detinha Mas o nosso governador é Brandão Flavidinho e Lula Uhul Ó a galera animada aí, ó Eita A mulher caiu, meu Deus Ó, meu povo Levanta Levanta a mulher, rapaz Que a mulher caiu ali, ó Luiz, Luiz Carlos, Luiz Carlos O que é que tu tá achando desse evento aqui hoje? Top demais aqui Todo mundo animado Animação total É isso aí, hein? Tá gostando? Márcio Márcio O Brasileiro já ganhou O Brasileiro já ganhou O Brasileiro já ganhou O Brasileiro já ganhou Não é eu não, não é o povo que tá falando Brandão já ganhou, Brandão já ganhou Olha o povo, conheci minha amiga aqui agora Vereadora lá, São José de Bamar Como é teu nome? Luciana Lauande Rapaz, é a mulher bonita, viu rapaz? Olha aí, dá uma voltinha pro povo aí Minha amiga, brincadeira essa parte aqui hoje No evento do Brandão, rapaz Me fala aí o que você tá achando desse evento Evento lindo, organizado Muita gente tá lotado E a gente veio porque o Maranhão não pode parar Rapaz, o povo aqui gosta de tu, hein? Aqui nós somos o povo, a gente tá junto com o pessoal Manda um abraço aí pro povo do Maranhão que tá te assistindo Um abraço pro pessoal do Maranhão Principalmente todos os ribamaranhenses Eita rapaz, que a mulher é dura, não é você não É o povo é que tá falando Fábio Macedo é o meu federal Olha meu povo Fábio Macedo é trabalhador Fábio Macedo e Felipe Camarão Oi meu povo Teve até musiquinha aqui, o povo aqui animado Agora eu vou conversar com ele aqui, Fábio Macedo Fábio, sou da cidade de Pedreiras aqui, mas pra quem não te conhece Se apresenta aqui pro povo Olha, me chamo Fábio Macedo, inclusive Pedreiras já me conhece Já tenho um serviço prestado na cidade, já levei asfalto, já mandei ambulância através de emendas minhas Já ajudamos na água, levar água pra Pedreiras Já ajudamos em muitas coisas em Pedreiras Então a cidade me conhece pelo nosso trabalho E nós vamos continuar ajudando Pedreiras E hoje homologando a nossa candidatura a deputado federal Hoje eu vi aqui essa convenção muito bonita Muita gente veio aqui prestigiar o Brandão Veio te prestigiar o que é que tu tem a dizer sobre essa convenção aqui em São Luís Olha, convenção da história do Maranhão Nunca houve uma convenção com a imensidão de gente que se fez presente aqui Pra se ter ideia, essa praça João Paulo II, ela não deu, não coube o povo Infelizmente muitas pessoas ficaram na porta porque não conseguiram entrar Eu até brinquei, tinha que ser no Castelão mesmo Mas fica aí o próximo Mas o importante é que o povo esteve presente E que o Brandão será governador novamente do Maranhão Porque o Maranhão, ele não pode parar Olha, pra finalizar aqui, finaliza mandando mensagem pro povo Não só de Pedreiras, mas de todo o Maranhão Olha, mensagem positiva Dizer a todo o Maranhão que esse trabalho que a gente vem fazendo Nesses dois mandatos como deputado estadual Nós vamos ainda mais intensificar como deputado federal Porque é pra isso que o povo nos elege Pra trabalhar com honestidade, dignidade e respeitando sempre aqueles que acreditam na gente É isso aí, o Maranhão não pode parar Eita que homem é duro, não é eu não, é o povo é que tá falando Eita meu povo, eu encontrei aqui a galera de Pedreiras aqui, rapaz O Aragão, o cara que mais faz zoado em grupo de WhatsApp lá em Pedreiras Aragão, ó Aragão, apresenta aqui o povo de Pedreiras que vem aqui mais tu Vocês estão com quem aqui hoje? É um prazer, né, em primeiro lugar Ser entrevistado por você É um prazer meu estar com você, meu amigo A gente tá aqui hoje, né, a caravana de Pedreiras Hoje marca a presença Nesta grande conversão Uma conversão que hoje, né, tá trazendo Ideias novas Pra que o Maranhão continue crescendo E hoje eu estou aqui, né, juntamente com a irmã do doutor Humberto Que é, né, agora já candidato a deputado federal E também o nosso deputado estadual, Júnior Cascaria Apoiando Ó, se tu me dissesse Se tu me dissesse que era outro estadual Eu ia até duvidar, viu Porque todo dia Cascaria em grupo de WhatsApp É verdade, é verdade A gente tá junto aí desde o começo E não vai ser diferente A gente vai tentar, na medida do possível Sempre trazer o melhor para a população do Maranhão E eu sei que Júnior Cascaria é uma pessoa competente E junto com o doutor Humberto Vai ser o melhor para o futuro desse estado A gente com certeza só agradece A todo o Maranhão Por estar aqui hoje, né, em São Luís Nesta grande convenção Obrigado, Maranhão Obrigado, Júnior Cascaria O nosso federal, doutor Humberto E o nosso governador Brandão Eita, rapaz Não, não É o povo que tá falando, ó Mostra aqui a galera de Pedrinho Diz o nome da galera Eu tô aqui com a irmã do doutor Humberto Feitosa Tô aqui com o Carlos Tô aqui com o Ferdinando também Tá o Jobat Tá o nosso amigo Lulu também Ariane Tá todo mundo com a gente E todos abraçados Em um só êxito Eleger o nosso federal E o nosso estadual Júnior Cascaria E doutor Humberto Federal Eita, meu povo Agora gostei, ó Vou voltar pra Pedrinhas com eles Não, não É o povo que tá falando, minha gente Júnior Cascaria